Olá, nós vamos fazer hoje um bolo pudim, tá? Aqui eu vou fazer meia receita, mas eu vou passar pra vocês a receita inteira. A gente vai precisar de 200 ml de leite, 4 ovos inteiros, um leite condensado, um creme de leite e uma forma caramelizada. Isso aqui é pro pudim. Pro bolo, nós vamos precisar de 2 colheres de farinha de trigo, 100 ml de leite, uma colher de fermento em pó, 100 gramas de manteiga, 2 ovos e uma xícara de açúcar, tá? E umas gotinhas de baunilha. Isso aqui é pro bolo. Então nós vamos direto pro pudim agora. Nós vamos bater no mixer. Como a gente já tem o leite aqui, nós vamos colocar o creme de leite, tá? É só colocar tudo junto e bater pro pudim. O creme de leite, o leite condensado e os ovos. Pessoal, vai lá, se inscreva, deixa seu like. Agora é, bater bem. Nosso pudim. Nós vamos colocar na forma untada. E vamos deixar aqui num cantinho reservado, certo? Pro bolo. Nós vamos misturar o leite, a manteiga, os ovos, o açúcar e a baunilha. Eu coloquei duas gotinhas, tá? Aí nós vamos bater novamente. Gente. 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 Ó, batido, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um bolo. Nós vamos pôr a farinha de trigo e o pôr royal e peneirar. Peneirado, nós vamos misturar o que nós batemos. Fazer uma massa de bolo. Meu forno já tá pré-aquecido. Ó, eu incorporei a farinha de trigo, tá vendo? Com o pôr royal. Isso aqui é a massa do bolo. Vou bater um pouquinho. E agora eu vou incorporar, vou jogar dentro da forma de pudim. Ó, na hora que eu coloco, parece tudo estranho, viu gente? Mas é isso mesmo, ó. É isso aqui mesmo que tem que ir fazendo, ó. Colocando a massa. Ele fica tudo junto e misturado. Mas depois, quando eles assam, eles se separam, tá? E agora nós vamos levar por forno. Ó, então ele já gelou, tá? Agora a gente vai desenformar. Tá aqui o nosso bolo pudim. Então, olha aqui como ele ficou. Perfeito, gente. Maravilhoso. Delicioso. Olha, no bolo pudim. Olha, no bolo pudim. Olha, no bolo pudim.